Conta um pouquinho para nós, Kim, o que mudou, então, desde aquele processo lá dos anos de 2014 para cá, na evolução do movimento e quais são os caminhos para frente? Olha, você bateu o MPL e ele não mudou, ele manteve os princípios de liberalismo, de republicanismo, quem mudou foi o presidente da república, que fez uma promessa de um tripé ali de ação na presidência da república, dois dos pilares, um é o combate à corrupção e o outro era a promoção de uma agenda reformista, liberal, e ele abandonou esses dois tripés, esses dois pés do tripé, essas duas promessas, colunas fundamentais da candidatura dele. Tivemos retrocessos históricos ali no combate à corrupção, com aprovação e sanção pelo presidente da república da lei de abuso de autoridade, da limitação de delação premiada, com a nomeação de um engavetador geral da república, né, Augusto Aras, né, praticamente nenhum político corrupto preso durante a sua gestão e ele sendo reconduzido, agora, né, uma indicação para o Supremo, muito alinhada ao Supremo que já estava estabelecido, né, de um candidato que se dizia combater o sistema e que, no final das contas, a primeira decisão do sujeito foi afrouxar a lei de ficha limpa. Na Câmara dos Deputados, o candidato, né, do presidente da república, o presidente Arthur Lira, colocou como a sua primeira PEC a PEC da impunidade, né, que visava blindar parlamentares de investigações e de qualquer ação contra os seus mandatos, né, mesmo por escândalos de corrupção, ou mesmo crimes cometidos, crimes comuns, como crimes contra a vida cometidos, ou tráfico de drogas, o que quer que seja. Depois, pautou e aprovou a lei do afrouxamento da sanção, do afrouxamento da lei de improbidade administrativa, né, tirando a modalidade de culpa grave, uma tentativa de legalização também do nepotismo. Então, a gente teve retrocessos nessa área, retrocessos também na agenda econômica, né, 400 bilhões de reais em prejuízo, dada aos jabutis da medida provisória da Eletrobras, a obrigação de se contratar e de se instalar termoelétricas nos estados, uma energia mais cara, mais suja, menos eficiente, a extensão do programa de subsídios cruzados, inclusive, estabelecido no governo Dilma, que era o Proinfra, interferência também diretamente na gestão da Pretobras, que gerou um prejuízo de mercado que até agora não foi recuperado. Então, todos esses retrocessos promovidos pelo governo Bolsonaro fizeram com que a nossa postura sempre fosse muito firme, da mesma maneira como a gente fiscalizou, criticou, derrubou a Dilma do poder por todas as violações, os crimes que ela tinha cometido, e o país entregue ali com inflação de dois dígitos, taxa de juros de dois dígitos em desemprego recorde, da mesma maneira Jair Bolsonaro, quando traiu os valores e os setores que o levaram ao poder, está sendo cobrado, está sendo fiscalizado, acho que isso mostra muito da nossa coerência, de manter os nossos valores e de criticar, mesmo no ápice, no pico de popularidade do presidente da República, em 2019, dia 26 de maio, foi o nosso cumprimento, quando o presidente, com seus aliados, chamou manifestações em defesa do fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, que para a gente foi a gota d'água. Então, ao longo de todo esse período, uma direita que era unida e unida porque muito recém-formada, uma nova direita nas manifestações de 2015 e de 2016, cresceu, ganhou corpo, ganhou peso e, infelizmente, o sujeito que deveria abrir espaço para que a direita ficasse aí, pelo menos, os 12 anos no poder para reverter muito do dano causado pelo Partido dos Trabalhadores, está aí já com a popularidade desabando, acho que 61%, bateu na última pesquisa do Poder de 1960, e devolvendo, pegou um país com o Lula inelegível, o Lula impopular, com a menor chance de vencer as eleições, e está devolvendo aí com o Lula elegível, candidato e favorito nas eleições. Então, para a direita brasileira, é realmente um cenário de terra arrasada que a gente tenta recuperar agora, com as manifestações da BBL, com as minhas ações do Parlamento, com as ações do Arthur no Parlamento Estadual, do Rubinho no Parlamento Municipal, de outros vereadores e deputados estaduais que a gente tem ao redor do Brasil. Primeiro, tem possibilidade de haver um caminho liberal dentro da política nacional? E quem são os atores mais credenciados ao pleito no ano que vem, com uma ideologia firme nesse sentido? Olha, tem sim a possibilidade, não tenho dúvida nenhuma de que é possível conduzir uma agenda liberal no governo. A gente já viu isso com um governo que tinha tudo para dar errado, porque impopular e porque fruto de uma crise política, que foi o governo Temer, a gente viu uma agenda liberal avançando na reforma trabalhista, na PEC do Teto, no novo marco fiscal, nas medidas de ajuste que foram tomadas, duras, e que já trazem resultados para o país. Infelizmente, eu não vejo, hoje, nenhuma liderança estabelecida, liberal, puramente liberal, que tenha a chance de vencer as eleições do ano que vem. apesar de ter se chamado terceira via, estar em segundo lugar nas pesquisas, primeiro Lula, depois quem não defende nem Lula, nem Bolsonaro, terceiro Bolsonaro, isso ainda não se concretizou numa candidatura. E é um desafio que a gente tem para vencer e cada dia que passa, a gente tem menos tempo. Mas hoje, infelizmente, eu não vejo nenhuma figura que personalize esse projeto. Mas eu quero saber de você, cara, qual é o teu pensamento em relação à terceira via? Porque muita gente fala que a terceira via só vai aparecer em novembro desse ano para não dar tempo nem do Bolsonaro, nem do Lula se prepararem e tal, vai ter só um ano de trabalho, mas, ao mesmo tempo, um ano só para que esse terceiro candidato, que possa ser uma opção para quem não quer nem Lula nem Bolsonaro, tenha tempo para ser conhecido, e ter realmente uma chance. Queria que você falasse mais sobre isso, quem você apoiaria, e se você vai se candidatar também algum dia a presidente? Presidente da República, não. Eu sou candidato desde já à presidência da Câmara dos Deputados, que é o meu sonho, minha meta na minha vida política. Se um dia eu conseguir, seria muito honrado em presidir a Câmara, que, para mim, o Poder Legislativo é o mais nobre representativo dos poderes, para a frase do Montesquieu. Sobre terceira via, eu acho que as pré-campanhas precisam começar o mais rápido possível, que se consolida como terceira via, que aglutina todas as outras forças que não estão nem com Lula nem com Bolsonaro, quem, no final do ano, no campo da direita, conseguir bater os dois dígitos, conseguir bater os 10%. Por enquanto, pelo menos nas últimas pesquisas que a gente teve, ninguém bateu essa marca. Se a gente soma o Amoedo, se a gente soma o Moro, o Danilo, e outras, e outras, o Mandetta, e outras pré-candidaturas, a gente chega, mas alguém precisa, não é como se, algumas pessoas imaginam, que vai ter uma conversa, o pessoal vai sentar numa mesa e vai decidir, não, a terceira via vai ser esse cara, vamos todo mundo apoiá-lo. Não, não é assim, a política não é a galera se dando a mão e cantando em média, a política está muito pela viabilidade, pela força, e a demonstração de força, a maior demonstração de força que o sujeito pode dar para se consolidar como terceira via, é chegar nos dois dígitos, nas eleições, meio que por arrastamento, puxar o apoio dos outros pré-candidatos. Mas, enfim, hoje a gente ainda não tem o nome, um nome tão consolidado. Sobre o que o Moro teve em Brasília, que recentemente, e que andou tendo umas conversas, acho que principalmente com o Podemos e tal, acho que desses nomes que estão colocados, ele, por enquanto, claro que as coisas podem mudar, a política é nuvem, muda muito rapidamente, mas, por enquanto, é o que teria mais viabilidade eleitoral, a quem partiria com maior arranque, né? E aí, e aí, E aí